Não abre isso, tem dinamite aí dentro, é muito estável. Eu sei. O cara tá na hora de ir. Não, ainda não. Ele abriu uma caixa de dinamite e falou que queria se matar. Não posso me matar. O quê? Mesmo se eu quisesse, e acredite, eu quero. Não posso me matar. É por isso que quero que me matem. Que conversa é essa? O que estou dizendo, Jack, é que... Bom, Jacob me tocou. E quando Jacob toca alguém, dizem que é uma dádiva. Só que não tem nada de dádiva. É uma maldição. Cara, fala sério, vambora agora. Por que você quer morrer? Eu devotei minha vida. Muito mais longa do que pode imaginar. A serviço de um homem que me contou que... Tudo acontecia por um motivo. Que ele tinha um plano. Eu fazia parte deste plano. E quando chegasse a hora, ele iria me contar. E agora este homem está morto. Então... Por que eu quero morrer? Porque acabei de ver que minha vida inteira não teve propósito. Agora, se eu acender o pavio, isso não vai funcionar. Mas você pode acender por mim, Jack. O pavio é longo pra vocês terem tempo de fugir. Jack, não acredito que está levando isso a sério. Se ele quer morrer, nós não temos como impedi-lo. Obrigado. Agora? Pode falar. Jack, temos que ir. Ele é maluco. Eu sei o que é loucura. Harley, pode ir embora. Está tudo bem. Cara, você vai explodir. Eu tenho que falar com ele, Harley. Pode ir. Não, eu não vou sem você. Harley, eu vou ficar bem. Se mudar de ideia, eu vou estar bem longe daqui. Deve ir junto com ele, Jack. Não, não devia, não. Então vai morrer. Na verdade, eu acho que nenhum de nós vai morrer. O que te faz pensar assim? Acabei de voltar de um farol. Onde meu nome estava escrito na madeira de um mostrador. Que girava um espelho. Que de alguma forma refletia a imagem da casa onde eu cresci. Era o farol do Jacob. Ele fez com que o Harley me levasse até lá para que eu pudesse ver o que o espelho mostrava. Por algum motivo, ele queria que eu soubesse que ele me observava desde que eu era criança. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Mas aposto que se o Jacob se deu a todo esse trabalho, se ele me trouxe a essa ilha por algum motivo, não foi para eu explodir sentado aqui com você agora. É um risco que está correndo, Jack. Eu sei. E se estiver errado? Não estou. É um risco que está correndo. Põe outra banana? Está bem, Jack. Parece que tem todas as respostas, mas e agora? Vamos voltar para onde começamos.